Música Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui com mais um vídeo E hoje a gente está aqui jogando Pop Playtime Capítulo 2 Continuando aqui nossa série, nossa saga Vamos lá, né? Continuar o jogo aqui Então espero que vocês gostem desse episódio Vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Já que se vocês forem, né? Se vocês forem novos inscritos, vocês se inscrevam aí, né? Se vocês querem de paraquedas E deixem o like também nesse vídeo aqui, então beleza, gente? Então beleza, vamos lá Vou começar aqui Vamos fazer algo nesse vídeo e a gente vai completar o acanado Tá entendendo? Já descer as escadas O que tem dentro? Oh my god Bora Bora, para, 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 para Deixa eu ver Oh my god Bem-vindo ao Waka Wuggie Bem-vindo ao espantilha Esse teste foi desenvolvido para avaliar Tá Um Grey Pack com duas mãos será disponibilizado a vocês Eu tenho Aos dois Ao seu redor existem 18 Oito Adorável um redor É isso Sim Isso é tudo Boa sorte Obrigado Para você também Boa sorte Para você Se você ainda estiver vivo Coisa que eu acho que não está As brincadeiras nesse jogo tinham estrelas conectadas para eles, para que eles se tornassem de volta quando ficassem muito perto com as crianças. Hum, tenha divertido. Ai meu Deus do céu, eu não gosto desse minigame. É sério, eu não gosto desse minigame. Caraca. Cadê os Hugs? Por enquanto está tranquilo. Porque é só o começo, não é claro. Ai meu Deus, ai meu Deus. Não fico nervoso. Não estou nervoso. Eu acho. Eu acho que eu não estou nervoso. Ai. Sai vermelho. Meu Deus, tem muito. Está dando para ouvir os barulhos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tirei. Não. Não. Impossível. Não. De prima? Nossa senhora. Uma. O que? Uma atividade? Uma atividade. Onde? Um ataque. Ah, mano. Como assim? De primeira? Só mais um jogo. Mais um jogo. Triste. Mãe gostaria que você fique para sempre para sempre. Sai fora, mas nunca é tarde Pra mudar de ideia Sai daqui Sua penteira Ah não, cara, sério Não, eu, sério não Eu consegui de primeira De prima, oxi De primeira eu consegui, cara De primeira, assim Esse vídeo vai ter 5 minutos Eu pensei que ia demorar Essas coisas, sabe Mas eu não demorei Foi nem um trim Bora, mão Oh, cara Essa mão é muito sacanagem Daqui, dá Aqui Aqui Ai, quase que eu caio Clica no botão Para me enviar Clica no botão Daqui, dá para me dar o dedo Ah não, não Me dê mais Me dê mais More, more candy Mais de dois Ok, não mais de dois Ah, vai comer mais Ah, vai comer Vai comer Não, não, não Não, não, não Cai lá embaixo Cai lá embaixo Cai Segunda queda do Huggy Wuggy A queda do Huggy Wuggy foi assim Ah, ele saiu batendo em todo mundo Em tudo, em qualquer lugar Ouviu, né Ouviu, né O Mommy Long Legs matando geral, né Matando geral Opa E aí Como é que vai a vida, mulher E aí, cara Como é que vai a vida, moça Abre aí para mim, fazendo favor Você pode abrir para mim? Pode Abre aí para mim, fazendo favor Abra Thank you Tchau, mulher Tchau, mulher Tchau, mulher E meteu Tchau Ai, agora chegou a parte que eu mais não Que eu não gosto Ninguém me deu Pega aqui Abre aqui Tá Pode fechar Abre aqui Traz o Barry Aqui, Barry Não, não Barry Barry Meu Deus Ah, não Gente, vou ter que reiniciar aqui Pera Aí, gente Reiniciei Eu, infelizmente, vou ter que fazer tudo de novo Né Vou ter que esperar Que Smith vim Abrir a porta para mim E passar Oi, de novo Smith Abre aí para mim Deu Deu Uns problemas técnicos aqui Se você me entende De rapidão, né É Difícil, cara Difícil Pode abrir aí agora Para mim Fazer um favor Abre aí Abre de novo É possível que eu vou ter que repetir isso mais de uns milhões de vezes Eba Tô felizão Vai lá Tchau Vai lá Tchau Com esse Mísseil Oh, meu Deus do céu Já vem aqui, ó Com relação Bota aqui o negócio Pera Bota aqui Ô, Barry Se tu me bugar de novo, cara Você vai ver O que eu vou fazer com você Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oi, amor Obrigado, Barry Obrigado, Barry Oi, Barry Oi, Barry Oi, Barry, 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 Barry Ah é, tem que vir aqui, pega, agora tem que puxar isso aqui, pega, 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 bota aqui, eu venho, pego, bota aqui, peraí, fica aqui, beleza, agora vem pra cá de novo, agora tem que fazer o que mesmo, peraí, peraí, meu jogo, meu amor de deus, vai, meu deus do céu, cara, agora vem aqui, pega isso daqui, ai, meu deus, bota aqui, sem o bug do Barry, o clássico bug do Barry, bora, mano, é sério que vai ser de primos assim, sabe, tipo, não, 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 não Barry Ah, não, cara Você tá brincando Aí, gente, eu voltei Consegui trazer o Barry de novo pra cá Barry, vai Vai, Barry Tô tentando te empurrar aqui, Barry Cuidado Aê Meu Deus do céu, que travadeira Sério Ai, gente, vamos lá Porque essa vida não é fácil Gente, será que eu faço O PJ Pug Nesse vídeo ainda, gente Vocês querem? Vocês querem, gente Olha, gente, eu vou fazer aquele puzzle aqui Do PJ Pug E no próximo vídeo a gente vai Fazer o O O minigame Parece que vocês estão prontos para o final game Statues Follow Mommy down the stairs One last time I hope you had a fun day at the game station See you next time Oi Oi Espera aí Vai lá Puxa Bora Gente, eu não vou fazer o minigame nesse vídeo A gente vai fazer esse puzzle que tem aqui Depois a gente vai fazer o minigame no próximo vídeo Porque eu prometi pra vocês que eu não vou fazer nesse vídeo, né Espera aí Não entendi, não Ah, pera, não entendi Nós vamos pegar aqui Espera, espera Agora Aí Agora sim Tá, deixa eu carregar Já carregou? Meu Deus Então, ela até apareceu dessa tela Gente Eu vou tentar, vai Esse vídeo aqui vai ficar muito curto Eu não quero que fique curto Eu quero que vocês tenham uma boa experiência Então eu vou tentar pelo menos Duas vezes ou uma Vou passar esse negócio aqui Nossa, eu nem sei, hein Nossa, eu nem sei jogar esse jogo Nossa, por que me explicar? Tinha que ter como Esquipar esse negócio aqui Eu não quero ficar vendo isso É um bicho Ô, meu filho Acorda, bora Trabalhar, né? Trabalhar, né? Oxi Preguiçoso, cara Não faz nada Meu Deus Tem que estar trabalhando, filho Trabalhar, mano Quer ficar pobre pro resto da vida? Trabalhar Você não quer não, né? Sem vergonha Trabalhar, moça A outra ali que não faz nada da vida Só quer ficar Cuxichando Fofocando Da vida dos outros Ah, meu Deus do céu É, cala tua boca, rapaz Você não faz nada da vida Só fica aí fofocando Na vida dos outros Moço Esse aqui Ele pode até ser preguiçoso Pode ser tudo Mas ele faz alguma coisa da vida Não é que você faz? Então Você faz Ela não faz Você é uma preguiçosa, meu irmão Você vai ver O que você vai Você vai merecer Você vai merecer Uma paulada, meu irmão Olha No final desse jogo aqui Você vai ver O que você vai merecer É, você é preguiçoso Você é tudo Mas você é legal, cara Você faz as coisas É, eu que tenho Que ficar sozinho, né Tá bom Eu vou passar Eu nem aí Eu não gosto Tô nem aí Eu não vou pegar Eu não vou pegar Nesses negócios aqui Porque vai demorar muito Eu não andei Ai, meu Deus Para, já não é pra mim Ai, esses bólios de pata Me incomodam Meu Deus Eu não gostei Morri Eu não gostei Ai, morri Morri, morri, morri Não gostei Não, tô brincando Eu gostei sim Eu gostei sim Nossa, eu tava brincando Com você, cara Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí pra você Vai te ferrar, amor Ah, te cagar Rapaz Onde você foi O jogo acabou Você venceu E a mom vai te dar o código Promessa de dedinho Lindinho É mesmo Tô nem aí Tô nem aí pra sua promessa Lindinho Mom, sabe o quão difícil É o jogo É Come back Não, eu não quero voltar não Obrigada Eu tô trapaceando Tá me chamando de trapacei Rapaz, agora tô mole mesmo Não vou, não vou Você não manda em mim Pra cá Não desobedece ninguém Eu estou apenas sendo justo Ai, ai Eu só amo Não sabe perder Não, onde é Meu Deus Que travadeira Bom, então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like aí nesse vídeo Esse foi o segundo episódio, né A gente fez o Waka Hug Depois a gente foi lá naquela parte lá Da Kissimis E a gente fez o puzzle do EJ Pug e a Pillar E a gente vai encerrando o vídeo aqui E no próximo vídeo A gente vai zerar o jogo E vai continuar desse lugar aqui E vamos matar a Momy Long Legs Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem muito like Deixem muito like Se inscreve no canal Ative o sininho Então é isso, gente Tchau 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 Tchau